E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo forte, né moçada? Liberou as tarefas do mais procurado aí, é Arrombando o Cofre, vim ajudar vocês a fazer uma tarefa específica Se esse vídeo ajudar, não esqueça de deixar o like, também se inscreve no canal, tá? Tag também, Coyote SP, se você puder pôr na loja de itens, você vai tá me ajudando bastante Então vou mostrar pra vocês a tarefa específica, vou ajudar vocês a completar Vou mostrar qual que é aqui, ó, Arrombando o Cofre, liberou agora na parte da manhã E essa aqui, colete armas exóticas roubadas, tá? Vou mostrar pra vocês um local que você pode pegar ela, você pode pegar ela na máquina de venda que eu vou mostrar pra vocês E também aí de oponentes, tá? Você aí eliminando ele, você consegue fazer esse desafio Então, pra você fazer a tarefa de coletar armas aí roubadas, tá? Exóticas Você vai cair aqui nesse ponto onde tem as máquinas de venda, tá? Tem essas máquinas de venda que entrou aí durante o evento mais procurado Que dá pra você comprar armas exóticas ou você coletar de alguém aí que você eliminou, beleza? Então tô caindo nessa parte aqui, ó, bem onde que nessa casa aqui, ó, tem uma máquina de venda Vamos ver se nós dá conta de cair aqui, tem muita gente caindo pra fazer os desafios, tá? Se eu cato uma arma aqui primeiro Vamos eliminar um cara que quase morri pra ele Já vou mostrar pra vocês onde fica aí a... o local da... aqui do cofre, tá aqui do lado, tá? Só tô tomando aqui um chudinho pra nós não morrer, beleza? Então vou catar mais aqui um cofre Então pode ver que tá marcando as máquinas de venda, ó, lá tem uma máquina de cura E aqui embaixo tem a máquina que você pode comprar aí, é... o item que eu vou mostrar pra vocês Já vamos ali Tá pra gente fazer o desafio, tá? A gente, eu vou mostrar pra vocês como coletar Vocês já vêm aqui, deixa eu ver se não tem ninguém, né? E você comprar uma arma, tá? Pode ser qualquer... aqui, ó Armas exóticas roubado, tá? Tá escrito aqui o nome aqui, ó, rifle de explosivo Então vamos comprar essa Aí, pode ver que já contou pro desafio Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que eu tô escondendo um pouquinho aqui Porque tem muita gente aqui E tá... dando problema Então é essas armas que você vai... é... comprar pra fazer o desafio Tá escrito armas exóticas roubadas, tá? Ou você coletar de alguém Deixa eu ver aqui se ela já contou para o desafio aqui Aqui, ó, já contou uma, beleza? Então é só você comprar elas ou pegar de alguém Tem ali, você viu que tem o rifle também Tá vendo?